Olá, interrompemos a nossa programação para irmos ao vivo ao Itamaraty, onde começa agora a sessão solene de abertura da 11ª Conferência da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Vamos acompanhar. Primeiro Ministro da República da Guiné-Bissau. Antônio Costa, Primeiro Ministro da República Portuguesa. Manuel Domingos Vicente, Vice-Presidente da República de Angola. José Renan Vasconcelos Calheiros, Presidente do Senado Federal. Oldemiro Júlio Marques Baloi, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique. Murad Muraghi, Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Dando início a esta sessão solene de abertura, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Taur Matan Ruak, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Presidente cessante da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Excelências, senhor Presidente, senhores primeiros ministros, senhor Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp, senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores, senhor Secretário-Geral-Eleito das Nações Unidas, senhores embaixadores e membros do Corpo Diplomático, ilustres membros das delegações, senhoras e senhores. A todos saúdo calorosamente e agradeço em especial ao senhor Presidente Michel Temer a hospitalidade e o acolhimento calorosos dispensados em mim e a minha delegação. Este reencontro com vossos excelências dá-me muita satisfação após o meu país e eu próprio termos a honra de ter presidido pela primeira vez esta comunidade e contribuído, assim, para o aprofundamento e desenvolvimento da ação da Cplp. Encontramos-nos quando se assinala a passagem dos 20 anos da Constituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Olhando para o caminho percorrido, é grato constatar que foram 20 anos de um percurso gradual, mas seguro, marcado por êxitos importantes na afirmação da Cplp e dos valores que ela preconiza. A vida da Cplp tem sido marcada pela precisão crescente da sua importância e do seu potencial no atual sistema internacional, caracterizado por desafios globais e também pela necessidade de ação coordenada para lhes fazer frente. Excelências, senhores e senhores, nestes primeiros 20 anos, a Cplp considerou a prática dos seus valores identitários, designadamente a igualdade soberana, a paz, a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito e a promoção do desenvolvimento. Criou um quadro institucional que o tempo tem aperfeiçoado para prosseguir os objetivos partilhados pela comunidade. A nossa Cplp desenvolveu mecanismos de concertação político-diplomática, que têm sido testados e marcados por importantes êxitos. Sentimos especial satisfação por a nossa passagem pela presidência da Cplp, ter permitido ao nosso país contribuir para concretizar o alargamento da comunidade, acolhendo um novo Estado-membro e vários observadores associados que, não integrando o espaço tradicional da Cplp, quiseram afirmar a sua identificação com os valores da comunidade. A concertação político-diplomática tem expressado de forma inigualável a capacidade de realização da Cplp. A restauração da nossa independência é também uma vitória da Cplp. Compreensivelmente, no momento em que vos falo, a nossa comunidade tem razões para alimentar um sentimento de profunda satisfação pela eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. A escolha de António Guterres deve-se às suas inigualáveis qualidades pessoais e vastas experiências e capacidade política que conquistaram a admiração e respeito de todos. Estou convencido que António Guterres é a pessoa à altura dos enormes desafios de dar um impulso decisivo às reformas necessárias dos serviços da ONU e da estrutura do seu Conselho de Segurança. O novo secretário-geral da ONU é um falante da língua portuguesa e um fundador de Cplp, sendo co-signatário da Declaração Constitutiva da Comunidade, em 17 de julho de 1996, como Primeiro-Ministro de Portugal. Desejo a António Guterres os maiores êxitos no exercício das funções exigentes e delicadas, em que vai ser empossado brevemente e expresso-lhe o meu apoio caloroso. Excelências, no que se refere à língua portuguesa, é-me especialmente grato destacar o Instituto Internacional Língua Portuguesa, que é um instrumento estratégico para a afirmação internacional da língua portuguesa, língua global, língua de afetos, de valores e do conhecimento. Realizamos uma conferência internacional sobre a língua portuguesa, que criou um espaço de reflexão e troca de pontos de vista entre especialistas, académicos e cidadãos. Quero cumprimentar o Instituto Internacional Língua Portuguesa, a sua diretora executiva e todos os intervenientes que contribuíram para essa importante realização, nomeadamente as Comissões Nacionais dos Estados-membros para o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem um amplo potencial para a expansão da sua ação e é necessário dar prioridade ao reforço dos seus quadros e financiamento. Excelências, senhoras e senhores, O pilar de cooperação tem sido construído de forma estável e cada vez mais focado na prioridade dada ao desenvolvimento inclusivo e sustentado, sendo um bom exemplo do que afirmo, a cooperação intercomunitária para o reforço da soberania alimentar e nutricional. Prosseguimos com vigor iniciativas no âmbito da cooperação intercomunitária em diversas áreas. Destaco uma, a segurança alimentar e nutricional. Este processo iniciado pela Presidência Moçambicana deve continuar a contribuir para o objetivo estratégico de lutarmos juntos para a erradicação da fome, da má nutrição nas nossas sociedades. Sem ser ajustivo, destaco a importância da cooperação econômica e empresarial para beneficiar a participação dos novos setores da sociedade na vida da comunidade e alargar, também por esta forma, a ação da comunidade língua portuguesa. Tomo a ocasião para saudar a Confederação Empresarial da Cplp como instrumento estratégico no reforço da vertente econômica e empresarial. A Confederação Empresarial da Cplp é um observador consultivo da nossa organização. pela importância que tem a vertente econômica e empresarial, promovemos a realização do primeiro Fórum Económico Global, reunindo países da nossa comunidade, da ASEAN, do Pacífico e ainda países europeus e africanos que não são membros da nossa Cplp. A realização do Fórum corporizou a visão segundo a qual o caráter pluricontinental deve ser aproveitado como plataforma de intercâmbio nos espaços das várias associações regionais a que os Estados-membros da Cplp pertencem. Excelências, o Cplp alargou gradualmente os horizontes e tem procurado com êxito caminhos que permitam tornar-se uma comunidade mais relevante para os povos que a integram e estimular a participação ativa de organizações e as entes da sociedade civil na vida da Cplp. Timor-Leste continuará a trabalhar para aprofundar os objetivos de tornar a Cplp cada vez mais uma comunidade que envolve cidadãos a todos os níveis e contribuir para realizar o enorme potencial que ela tem para ser uma plataforma e uma ponte entre regiões, economias e continentes. Excelências, senhoras e senhores, eis-me que use humilde perante vossas excelências a dizer-vos que, durante estes dois anos, Timor-Leste aprendeu muito com a Cplp, mas ainda há muito mais a fazer agora e no futuro. Neste sentido, é a altura de fortalecermos a nossa comunidade, de afetos mediante o compromisso do empenho profundo de cada um dos nossos Estados-membros para tornar a Cplp mais unida e forte no seio da comunidade internacional. Unidos e fortes, transformamos a Cplp, uma Cplp cada vez mais relevante estrategicamente, uma Cplp credível na área internacional, falando a uma só voz, escutada porque merecedor de respeito, graças aos princípios e aos valores porque se pauta, uma Cplp solidária e, por isso, capaz de cooperar à luz de um novo paradigma onde o bem-estar dos nossos povos ocupa o centro das nossas atenções e onde a solidariedade se espelha na ação de cada um dos Estados-membros. Excelências, aceitemos o desafio de, criadoramente, agirmos de modo a valorizar a ação dos nossos Parlamentos. Uma cidadania responsável passa por reconhecer o papel incontornável da mulher. Uma cidadania responsável é a condição indispensável para a democracia e o desenvolvimento e para a própria paz, o bem mais precioso da humanidade. As sociedades do futuro são sociedades de conhecimento e este assente-se na educação. Temos aqui uma frente imensa na qual a cooperação entre nós não só é possível como necessária, absolutamente necessária. Todos temos a oportunidade de ver a língua que nos une a tornar-se global. Esta presidência rotativa deu-nos a possibilidade de ganhar uma percepção mais clara de que a nossa língua comum vai tornar-se, gradativamente, língua da ciência, da inovação e da tecnologia, uma verdadeira língua do conhecimento. Excelências, senhores e senhores, eu acredito na Cplp, unida e forte, radicada no passado comum como uma árvore frondosa que tem raízes fortes e profundas, vindas de valores de confiança e de afetividades. A Cplp radica-se nos afetos e na confiança que deve ser construída e renovada, cada dia e todos os dias, pela ação útil aos nossos povos, através do conhecimento mútuo e do debate frontal e construtivo para o bem comum. Porque foi assim que conseguimos construir a Cplp. E só assim vamos estar à altura dos desafios enormes e complexos que enfrentamos. Antes de terminar, o meu sincero agradecimento ao senhor embaixador Mouradji, pelo desempenho inteligente e apaixonado das funções do secretário-executivo da nossa comunidade. Termino expressando ao senhor presidente Michel Temer, a presidência rotativa brasileira, votos de êxito e novos progressos no aprofundamento e consolidação da comunidade dos países da língua portuguesa. Muito obrigado. Feito a minha intervenção, queria que passemos à aprovação da agenda e passo a ler. a eleição da presidência da conferência, apreciação das candidaturas à categoria de observadora associada à Cplp, intervenção do representante da Assembleia Parlamentar de Cplp, intervenção dos convidados especiais, intervenção da presidência eleita, apreciação do relatório do secretário-executivo da Cplp, diálogo político, apreciação do relatório e das recomendações do 21º Conselho de Ministros, apreciação de resolução e declarações, decisão sobre a escolha do novo secretário-executivo da Cplp, decisão sobre o local 12ª Conferência de chefes de Estado e do Governo da Cplp, apreciação da Declaração de Brasília, assinatura da Declaração de Brasília, despedido do secretário-executivo da Cplp, embaixador Morarge, intervenção da nova secretária-executiva da Cplp, entrega do prémio José Aparecido de Oliveira, encerramento da conferência. Esta é a nossa agenda a seguir. O senhor chefe do Estado e do Governo, se tiver alguma objeção ou alguma coisa de acrescentar, por favor. Não havendo, está aprovada a agenda e passo a entregar à presidência. Então, o novo presidente da Cplp, senhor presidente. Eu quero agradecer desde logo ao senhor presidente do Timor-Leste, que até o presente momento presidiu a Cplp e quero, antes de dar umas palavras inaugurais nesta sessão, quero inaugurá-la mais uma vez cumprimentando o professor Antônio Guterres pela eleição a secretário-geral da Organização das Nações Unidas. E para que todos possam aplaudir de frente, eu quero convidá-lo para vir à mesa. Por favor. Obrigado. Obrigado. Muito bem, meus senhores e minhas senhoras. Eu quero saudar os excelentíssimos senhores chefes de Estado, chefes de governo, embaixadores, o ministro das Nações Exteriores, os ministros que aqui se acham do governo brasileiro, as delegações que acompanham os senhores chefes de Estado, chefes de governo. E eu não posso deixar de expressar, evidentemente, a enorme satisfação com que o Brasil cedia seja a cúpula da Cplp. Portanto, sejam todos bem-vindíssimos à Brasília. E não posso deixar, tampouco, de cumprimentar o presidente Matan Huac pelo valioso aporte da presidência temorense para nosso continuado esforço de consolidação da Cplp. Aliás, os senhores e as senhoras puderam observar, pelas palavras do seu discurso, o quanto ele e o secretário executivo, embaixador Mourad, fizeram ao longo desse período. Portanto, nós, senhor presidente Matan Huac, avançamos muito nesse período. E permito-me também singularizar sua contribuição para a promoção da língua portuguesa. Lembro que a terceira conferência internacional sobre o futuro da língua portuguesa em Dili, em junho último, atestou alcance global de nosso idioma comum e a visão de longo prazo que a presidência timorense soube imprimir à nossa comunidade. Muito obrigado, portanto, em nome de todos os integrantes da Cplp. Vamos dar agora seguimento à nossa agenda. E a primeira parte da agenda, como anunciado, é apreciação de vossas excelências às candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República Oriental do Uruguai ao Estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, apresentadas por cartas depositadas junto ao secretariado executivo. Os quatro candidatos assumiram compromisso com os objetivos da comunidade e com a promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. Dessa forma, sugiro que a Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do Uruguai sejam admitidos como observadores associados da CPLP, naturalmente, por aclamação. Eu tenho, portanto, a satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do Uruguai. Cumprimento, portanto, os representantes dos países aqui presentes. E, neste momento, eu vou passar a palavra ao presidente do Senado Federal, eminente senador Renan Calheiros, a quem agradecemos pela presença, senhores chefes de Estado, chefes de governo, pela presença do Legislativo brasileiro, na figura do ilustre parlamentar, senador Renan Calheiros, a quem concedo a palavra. Presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Michel Temer, secretário executivo da CPLP, presidente do Timor-Leste, presidente de Cabo Verde, presidente da Guiné Equatorial, presidente de Portugal, presidente de Príncipe e São Tomé, ministro da Guiné-Bissau, primeiro-ministro de Portugal, vice-presidente de Angola, secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, senhor Antônio Guterres, por intermédio de quem eu quero cumprimentar os representantes todos das agências e organizações ligadas à ONU aqui presentes, senhores representantes dos Estados observadores, associados da CPLP, ministro das Relações Exteriores, senador José Serra, ministros de Estado, Alexandre Moraes, da Justiça e Cidadania, Mendonça Filho, da Educação, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, senhoras e senhores representantes do Corpo Diplomático, senhoras e senhores representantes do secretariado da CPLP, senhoras e senhores integrantes das delegações, é com grande satisfação e alegria que participo hoje, como presidente do Congresso Nacional do Brasil, desta cerimônia de abertura da 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta reunião reveste-se para todos nós de um significado muito especial, pois o Brasil assume a presidência rotativa da CPLP na mesma época em que esta comunidade completa 20 anos. Por esta razão, saúde e louvo a feliz iniciativa do presidente Michel Temer, quem visita a sede da comunidade em abril de 2015, anunciou que o Brasil desejava sediar esta conferência que hoje aqui celebramos. Desde suas origens, a CPLP despertou grande entusiasmo entre os segmentos mais dinâmicos da sociedade e do meio político brasileiro, em razão dos fortes laços de amizade, cultura e civilização que unem nossos países. O patrimônio histórico e cultural da língua que compartilhamos carrega em seu bojo valores humanos, ideais democráticos e objetivos de desenvolvimento que enfrentam inúmeros desafios na era global em que vivemos. Quando, em 1996, em São Luís do Maranhão, o ex-presidente da República, José Sarney, lançou as bases institucionais da futura organização de que hoje somos parte, já o fez com a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Este é, portanto, o nosso vínculo cultural mais explícito em torno do qual iriam surgir importantes iniciativas para normatização, promoção e difusão do português. Em sua vertente diplomática, a missão da CPLP transcende nossos territórios nacionais, confirmando sua vocação universal, integrada por membros de quatro continentes. A nossa comunidade está representada nas sedes de vários organismos internacionais e em várias capitais do mundo, mediante a coordenação entre os embaixadores e representantes permanentes dos Estados-membros sobre os temas mais diversos. Essa atividade conjunta tem desempenho visível e papel de construção de consensos em situações de crise regional ou no âmbito de foros multilaterais, em apoio, por exemplo, a candidaturas de nosso interesse. A propósito, devemos congratular-nos também pela recente e aclamada eleição do ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, para o cargo de secretário-geral da ONU. Estou seguro de que toda essa escolha viabilizará avanços importantes na agenda internacional em áreas de grande sensibilidade para os países em desenvolvimento. Sabemos que esta cimeira adotou como tema principal a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa escolha reflete a nova visão estratégica da CPLP, cuja implementação permitirá aproximar a agenda de trabalho da comunidade da atual agenda global, fortalecendo, assim, a presença da CPLP, tanto nos Estados-membros, quanto junto a outros organismos internacionais. As reuniões da CPLP englobam um número cada vez mais significativo de temas que vão desde saúde e educação até projetos conjuntos nos setores de tecnologia e defesa. É justamente esse escopo tão amplo, resultado de uma atividade bem-sucedida, que constitui o principal desafio da organização. Creio nesse sentido que a amplitude de nossa plataforma exige mobilização conjunta de nossa vontade política, de forma pavimentar, de forma segura e democrática, o futuro da CPLP e a renovação de seus objetivos. É nesse espírito alviçareiro que desejo a todos os presentes muito entusiasmo e sucesso no cumprimento dessa valiosa missão. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Renan Galheiros. Aliás, o presidente Renan Galheiros lembrou muito bem a figura do presidente José Sarney, que foi o primeiro a fazer uma reunião em São Luís do Maranhão com vistas à criação desta comunidade da língua portuguesa. E muito a propósito, falando ao telefone com ele, sua excelência estava hoje em São Luís, por isso que não está presente, mas sabendo que todos são seus amigos, pediu que lhes transmitisse um grande abraço. E agora eu quero passar ao item da agenda relativo à participação dos convidados especiais. E nós fomos honrados com a aceitação do convite que fizemos ao secretário eleito da ONU. Aliás, quando a vossa excelência terminou o discurso, recebeu o meu telefonema. E, nesse momento, eu o convidei a vir à reunião da CPLP, que prontamente ele aceitou. Portanto, estamos honradíssimos com a sua presença e, por isso, apreciaríamos muito nós todos ouvi-lo neste momento. Tenho a palavra, portanto. Sr. Presidente Temer, Presidente da CPLP, Sr. Chefe de Estado e de Governo, Sras. e Srs. Ministros, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Foi com grande emoção que recebi o convite do Sr. Presidente Temer, que muito agradeço para estar aqui hoje, presente. Não posso esquecer que há 20 anos participei na cimeira fundadora da CPLP e não podem calcular com que alegria verifico que, 20 anos depois, a CPLP está forte, é uma plataforma de cooperação essencial entre todos os países de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, é capaz de alargar a sua influência internacional, como vimos com os novos países observadores e de ter uma presença cada vez mais ativa em relação às questões globais. A aprovação da nova visão estratégica é, aliás, a prova da capacidade da CPLP para aumentar a sua influência nas relações da comunidade internacional no futuro próximo. E não posso deixar de agradecer aos governos e, eu diria mesmo, aos povos da CPLP a enorme solidariedade que senti na minha candidatura à Secretaria-Geral das Nações Unidas. Aliás, todos os países da CPLP participaram nesse momento inesquecível para mim em que a Assembleia-Geral decidiu por aclamação a minha eleição. Mas permitam-me uma palavra de especial agradecimento ao país-membro da CPLP que, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pôde ser um pilar essencial da minha candidatura. E peço ao Sr. Vice-Presidente de Angola que transmita ao Presidente José Eduardo Santos o meu profundo reconhecimento pela solidariedade que Angola sempre testemunhou e que foi, diria, decisiva em relação à minha eleição. É também para mim profundamente gratificante verificar que o ponto central da agenda desta cimeira é simultaneamente um ponto que une os países da CPLP e uma questão decisiva na agenda das Nações Unidas. Trata-se da agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E penso que a CPLP está particularmente bem apetrechada para desempenhar um papel decisivo no êxito daquilo que foi aprovado pela cimeira de chefes de Estado e de Governo em relação a estes objetivos. Tem países de todos os cantos do mundo com níveis diferentes de desenvolvimento com estratégias realmente diversas mas que podem estabelecer uma plataforma de troca de experiências e de boas práticas de entreajuda e simultaneamente uma plataforma de afirmação no quadro internacional desses mesmos objetivos da agenda. E permitam-me que sublinhe um deles. Porventura o que vai ter mais dificuldades de concretização porque é mais difícil de apropriar por Estados-membros ou por um conjunto de Estados-membros mas que é um objetivo que nos une particularmente. Trata-se do objetivo dos oceanos. Todos nós somos países com vocação marítima, todos nós estamos unidos pelo mar e todos nós temos um interesse vital em que o objetivo dos oceanos conduza ao mesmo tipo de êxito que desejamos para todos os outros objetivos da agenda 2030. E se é verdade que a agenda 2030 por um lado e os acordos de Paris em relação às alterações climáticas representaram duas grandes vitórias do multilateralismo no último ano não podemos deixar de reconhecer que em matéria de paz e segurança temos muitas razões para sentir uma profunda preocupação diria mesmo mais uma profunda frustração. Estamos a assistir nos últimos anos uma multiplicação de novos conflitos os velhos conflitos persistem tivemos apenas uma boa notícia nos últimos meses foi em relação à Colômbia mesmo essa com as complexidades que são conhecidas e a verdade é que se muitos desses conflitos têm apenas um caráter local ou regional embora com consequências trágicas para a vida das pessoas e para a estabilidade das regiões a República Democrática do Congo é um bom exemplo desses conflitos de impacto mais localizado embora com um âmbito regional indiscutível é também verdade que um grupo cada vez mais significativo de guerras começa a estar interligada se nós olharmos para a Nigéria para o Mali para a Líbia depois para a questão israelo-palestiniana para a Síria para o Iémen para a Somália para o Iraque para o Afeganistão nós verificamos que todos estes conflitos aumentam em complexidade todos eles estão cada vez mais interligados e todos eles estão também cada vez mais ligados a uma ameaça global de terrorismo que hoje se faz sentir em relação a toda a humanidade e há que reconhecer que neste quadro a capacidade internacional perdeu grande parte das suas capacidades em matéria de prevenção de conflitos e de resolução de conflitos e uma das razões para isso para mim tem a ver com o facto das relações de poder serem cada vez menos claras e portanto ser cada vez mais difícil criar uma ordem internacional organizada mas uma segunda razão tem a ver com a dificuldade crescente dos principais atores na cena internacional de se compreenderem mutuamente as perceções são por vezes ainda mais distintas do que as realidades a minha primeira mulher a muito falecida era psicanalista e ela ensinou-me uma coisa que me marcou para toda a vida ela ensinou-me que quando duas pessoas estão juntas não há duas a seis o que cada uma é o que cada uma pensa que é e o que cada uma pensa que a outra é e o problema das relações humanas é muito o problema da disfunção entre estas seis pessoas o mesmo é verdade para os países e o mesmo é verdade para os grupos de países e neste momento é para mim particularmente evidente que as perceções das grandes potências de umas em relação às outras e as perceções de grupos importantes de países uns em relação aos outros são perceções profundamente disfuncionais e é aí que eu penso que a Cplp pode ter um papel decisivo a Cplp tem países de todos os continentes e que fazem parte de todos os grupos regionais e a Cplp tem países também de todos os grupos ligados por razões da natureza política ou estratégica tem um membro da Nato tem vários membros de movimentos não alinhados a Cplp pode ser um traço de união fundamental na comunidade internacional porque felizmente nas nossas relações não há seis há só dois nós não só nos compreendemos como nos entendemos e penso que é muito importante que possamos ser uma ponte para que os outros sejam também capazes de se compreender e de se entender é se como Cplp pudesse também significar a comunidade das pontes de língua portuguesa e a língua portuguesa é aliás ela própria pelo seu caráter multicultural e pelo seu caráter universal com componentes porvindas de todas as partes do mundo um traço de união fundamental para esse efeito e não apenas em relação às questões da paz e da segurança na capacidade de juntar a agenda dos direitos humanos com a agenda da soberania nacional que têm estado tantas vezes em confronto uma com a outra quando poderiam ser complementares na capacidade de encontrar entendimentos para a reforma das Nações Unidas que ainda hoje têm profundas ineficácias que deveriam poder suplantadas e que por vezes não o são precisamente à custa das diferentes perceções que cada grupo tem em relação às intenções de outros grupos em relação a medidas que em condições normais poderiam ser aceitos e apoiadas por todos os Estados-membros Há aqui um enorme papel de ser um traço de união na vida internacional que a Cplp pode desempenhar Eu gostaria de dizer que a esse respeito a Cplp pode inteiramente contar com o futuro Secretário-Geral das Nações Unidas mas também quero dizer que as Nações Unidas contam com a Cplp para que esse papel possa ser exercido com grande empenhamento e com grande eficácia Muito obrigado Muito obrigado Sr. Secretário-Geral António Guterres Srs. Chefes de Estado Chefes de Governo Srs. Ministros Sr. Presidente do Senado e do Congresso Nacional Renan Calheiros Srs. e Srs. Eu reitero que para cada um dos países lusófonos e para a Cplp é motivo de justificar do orgulho que o Secretário-Geral da ONU fale português Na voz do Secretário-Geral a língua portuguesa encontrará simbolicamente aquele que sabemos é seu patamar universal Aliás, quem sabe Secretário Guterres nós conseguimos no seu período fazer com que o português também seja a língua oficial da ONU na verdade Portanto eu reitero igualmente que para o Brasil e para a Cplp é uma honra contar com a sua participação nesta cúpula porque suas palavras pudemos observar conciliam o necessário realismo com o imperativo de promover transformações num mundo de continuadas incertezas e de prolongados conflitos mais do que nunca precisamos desse equilíbrio como aliás afirmei no meu discurso nas Nações Unidas precisamos de uma diplomacia com os pés no chão mas com sede de mudança esta deve ser a tônica pensamos nós daquilo que devemos nós todos os países da Cplp fazer precisamos também da abertura ao diálogo e da vocação de liderança que são na verdade sua marca sem essas virtudes não daremos cabo dos focos de tensão e violência que afligem diferentes países não poremos fim às inaceitáveis violações de direitos humanos que persistem mundo afora não venceremos as carências econômicas e sociais que continuam afetar tantos homens mulheres e crianças com sua experiência e sua sensibilidade renova-se nossa esperança na capacidade da ONU de ajudar-nos a superar os desafios do nosso tempo e eu me recordo secretário Guterres que no discurso que proferia na ONU numa das passagens eu dizia que nós deveríamos sair das salas da ONU para irmos a Alepo irmos ao Vietnã irmos aos países mais variados onde existem conflitos onde existem problemas e que a presença da organização das Nações Unidas se faz necessária portanto o seu êxito será o êxito de todos nós senhores chefes de estado de governo senhores parlamentares senhores ministros é com volto a dizer que é com imensa satisfação que nós estamos sediando aqui no Brasil neste vigésimo ano de sua existência a comunidade dos países de língua portuguesa nós congregamos cerca de 250 milhões de pessoas pessoas que são unidas por fortes laços culturais que trazem ao mesmo tempo o signo da diversidade não há país daqueles que estão presentes aqui onde a diversidade não seja uma marca desse estado esta portanto é a força da CPLP é a pluralidade na unidade e a unidade na pluralidade assim aliás é o nosso país construído por indígenas africanos europeus asiáticos ao longo dos séculos aprendemos a extrair da multiplicidade de almas que nos define como nação o vigor que nos move rumo a destinos comuns este é o espírito com que o Brasil progride e é o espírito com que ele participe com que progride a CPLP cabe-nos aqui mobilizar esse espírito em favor dos anseios de nossos povos tenho dito que ainda mais em democracias a política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade pois nossa visão sobre a CPLP não poderia apontar em outra direção defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas respectivas populações daí a proposta da presidência brasileira da comunidade que começa hoje de concentrar-se na agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável o desenvolvimento pleno em suas vertentes econômica social e ambiental é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países nossa gente quer prosperidade e empregos quer acessos a serviços públicos de qualidade quer legar um planeta viável a seus filhos e netos é por esses objetivos que devemos trabalhar na CPLP até quanto o secretário Guterres senhores chefes de estado chefes de governo que hoje eu vi um pequeno vídeo da primeira ministra Margaret Thatcher quando ela assumiu o poder em que ela disse olha não vamos pensar que o estado pode fazer projetos generosos e achar que existe um dinheiro público diferente do dinheiro privado porque o dinheiro público nasce do dinheiro privado nasce precisamente dos tributos nasce daqueles que contribuem então é preciso em dados momentos dizia ela dizia ela como nós estamos fazendo no Brasil dizia ela é preciso muitas vezes conter a despesa pública porque você só pode gastar aquilo que arrecada e até ele dizia senhor secretário uma coisa trivial o estado é como a casa sua casa a casa da sua família você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada foi até um vídeo muito interessante porque embora referindo-se a muitos anos passados ele se torna atual a cada determinado instante nos vários países o propósito da presidência brasileira em síntese é o de contribuir para uma CPLP moderna e afinada com nossas reais necessidades como fizeram o presidente Timor-Leste e o senhor secretário embaixador Murad é para essa jornada portanto que convidamos os países observadores os que já nos acompanham desde antes e os que acabam de juntar-se a nós sua confiança na nossa capacidade jurídica e administrativa de produzir resultados nos estimula a seguir adiante agradeço portanto em primeiro lugar ao secretário executivo embaixador Mourad Mourardi por seu empenho e dedicação à frente de nosso secretariado nesta última cúpula de que participa como secretário executivo desejamos todos êxito em suas atividades futuras mais uma vez cumprimento o presidente do Timor-Leste que presidiu a CPLP e peço que todos reitero que todos sejam bem-vindos à Brasília eu declaro encerrada esta sessão de abertura e nós retomaremos os trabalhos em seguida na sala Santiago Dantas muito obrigado a todos senhoras e senhores está encerrada a sessão nós acabamos de acompanhar a sessão solene de abertura da 11ª conferência da CPLP a comunidade dos países de língua portuguesa o presidente do Timor-Leste Itaúr Matanhuac presidente da CPLP nos últimos dois anos discursou na sessão solene de abertura da 11ª conferência e lembrou a importância da comunidade na consolidação e no desenvolvimento da língua portuguesa e na cultura dos países membros que reúnem 250 milhões de pessoas ele lembrou também a importância da eleição do professor português Antônio Guterres para a secretaria geral da ONU em seguida ele passou a palavra a presidência e a presidência rotativa da CPLP ao presidente brasileiro Michel Temer reforçou a importância do trabalho da CPLP para os países de língua portuguesa pois em votação que foi feita por aclamação a entrada da Hungria da República Tcheca República Eslovaca e do Uruguai como estados observadores das atividades e iniciativas da CPLP Michel Temer também parabenizou e convidou a integrar à mesa das autoridades o professor português Antônio Guterres secretário-geral eleito das Nações Unidas que discursou e falou da vocação das preocupações e dos esforços dos integrantes da comunidade de países de língua portuguesa na busca pela paz e também pelo desenvolvimento sustentável este aliás tema desta décima primeira conferência da CPLP que teve início hoje em Brasília o recém-eleito secretário-geral da ONU Antônio Guterres lembrou a presença dos países da CPLP em todos os continentes e disse contar com os esforços destes países nos trabalhos da ONU nós voltamos a qualquer momento com a nossa programação e continue com a gente NBR a TV do governo federal E até a próxima E aí E aí E aí